E aí galera, suave, aqui quem fala é o Moel, hoje eu vim trazer pra vocês o Omni-X E bom galera, nesse vídeo aqui a gente vai jogar com alguns aliens E eu também queria anunciar pra vocês que eu arrumei os VIPs, tá? Tinha muita gente reclamando que eu não tava conseguindo acessar o link do VIP e tal que eu tinha disponibilizado E eu arrumei e eu adicionei mais um VIP, então agora no total é 5 VIPs pra vocês usarem E conseguir tentar pegar ou o bracelete pra pegar seu Ultimatrix Ou fazer a raid do Alien X, beleza? Então os links vão estar na descrição dos VIPs e tal, tudo certinho E eu vou pedir pra vocês, quem for mobile, deixa seu link na descrição, tá? E fala que você é mobile E manda a DD pra essa conta minha aqui, ok? Porque aí eu vou adicionar vocês, vai ser um pouco mais fácil Eu pego o nome na descrição, jogo no Roblox e já adiciono, beleza? Aí eu ponho certinho você no VIP, porque eu vou comprar mais VIPs O pessoal que é mobile, né, ter acesso, beleza? Só usa o mobile E aí vocês vão conseguir farmar de boa, beleza? E é isso, velho Eu só vou pedir uma coisa pra vocês vão fazer nos VIPs É ficar farmando, velho Porque se vocês farmam, acaba o rolê do pessoal pegar o bracelete Ou pegar, né, as peças do infinito Porque quando o pessoal vai pegar o bracelete Se você pega, você vai pra raid E aí pra aparecer outro, só aparece quando reseta Se você ficar lá e todo mundo sai O servidor não é resetado, entendeu? Então acaba atrapalhando Só isso que eu vou pedir pra vocês E todo mundo se ajude aí no VIP Não se matem Pegou o bracelete ou pegou a peça do infinito Deixa outra pessoa pegar depois e vice-versa Vamos se ajudando, beleza? É isso, velho Bora que bora, mano Não esqueça da galera Quem for mobile, manda dede pra essa conta E deixa nos comentários, tá? Pode flodar o seu nome lá, mano Ó, meu nick é tal Me adiciona Eu sou mobile Pronto, aí eu já vou adicionar vocês, beleza? Bora, vamos escolher um alien aqui Que eu nunca usei na minha vida, mano Deixa eu ver um aqui Bom Tem um macaco-aranha, velho Olha Olha o Dinho Olha Ainda bem que eu sei ler hieróglifos Aqui de É, ele tem Ele tá pra lá O pulo desse bicho Pelo menos o pulo aqui dele é legal Ó, o Boruto tá aqui, mano Deixa eu ver se eu acho o Boruto pra matar Tem um lobo aqui, ó Vamos ver os ataques que eu tenho desse Caraca Eu achei que ia ter um ataque muito louco Hum, joga a teia Hum Prende Vem, tem um XR8 aqui, ó Rapaz Uh-oh Vai Presos Será que eu consigo prender esse cara? Vem Toma 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 É, mano, o macaco-aranha aqui é meio paia Ih, rapaz Vem Pelo menos o relógio dele tá demorando Ih, rapaz Oi Toma Ah, pelo menos a teia mata Rapaz, quase morri aqui no lag Vai, toma Ah, a teia dá dano, hein Eita, preula Meu Deus do céu Eu quero ver quando chegar o macaco-aranha supremo, velho Que louco vai ser Rapaz, por que tá lagando? Por que é que eu não sei, mano? Tem servidor, mano Que não foi resetado Não sei se tá ainda tendo chute down, sabe? Toma Vira alien, hein, meu parceiro Vai tomar pipoco Vem, ó Mano, eu tô muito Vem cá, meu parceiro Meu Deus Eu queria virar supremo, mas ele não tem versão suprema Ih, rapaz Calma aí Deixa eu me destransformar Mano, eu vou tentar o atropode Mas com o atropode aqui Dá bom, velho Eita, tem um fogo fato aqui, ó Toma Toma Vem cá Toma Vem Eita, preula Meu Deus Pronto Ih, meu parceiro Qual que é a boa? Você bugou aí, é? Vem cá Toma Rapaz Esse fogo fato aqui Que me matar, mano Ih, errou, filho Peraí Peraí Peraí, meu parceiro Você quer brincar, é? Vamos brincar, então Vamos lá Se for pra brincar Oxi Do nada me deram carona Pronto Tome Eu sei matar supremo Tá achando que é festa Mãe joando? Eu acho que tem um eco-eco aqui, mano Ah, safado Vem cá, né? Nossa, acho que é só você Que voa, meu parceiro Tome Cadê esse eco-eco? Esse pilantra Pronto Matei alguns aqui Cadê o eco-eco? Sumiu! E galera Eu queria agradecer vocês Pelo feedback que vocês estão dando Nos vídeos de Ben 10 Vocês estão gostando muito Por isso que eu tô trazendo Mais e mais Pelo feedback de vocês Vocês estão curtindo muito, velho Eu fiz algumas votações, né? Na aba de comunidade Perguntando se vocês queriam Mais e mais, né? Vídeos de Ben 10 Vocês falaram que sim Tem muita gente que Falou que sim, mano Então eu vou trazer Mais e mais, velho Tem vários jogos aí Que a gente não explorou Que eu vou trazer pra vocês Beleza? E é isso, velho Caso vocês estejam vendo O vídeo até aqui Comentem aí Hashtag Fogo, beleza? Que eu vou dar um coraçãozinho No comentário de vocês, tá? Deixa eu ver um alien aqui Legal, mano Pra gente jogar Eu queria jogar com estrela polar, mano Deixa eu ver Se esse alien aqui é legal Pra jogar Ih, rapaz Esse puxa Legal Esse ataque puxa Ih, esse aqui Ah, esse aqui é o ataquezinho De coisa Ah! Descobri um jeitinho aqui Pra matar o pessoal Ah, o Boruto Vem cá, Borutinho Ei, Boruto Olha o meu amigo aqui Tá me prender, né? Tô preso Pode criar Ah, safado Vem cá Hum Murilo, me ajuda Depende, mano Ah, essa vai ser A minha melhor De galice Tchum Pronto Matei o Boruto Vem, Boruto Vem pro X1 Vem pro X1 Fala pro Brutinho Vem cá, rapaz Voltem Eu vou puxar Todo mundo aqui, mano E aí, Boruto Já olhou pra alguém E pensou O que passa Na cabeça dela? Agora tu morre Agora tu morre Ih, rapaz Ah, não Esse bicho de novo, não Esse bicho, não, mano Eu detesto Esse alien, mano Velho, ele é muito legal Mas aqui Ele é muito chato, mano Não dá pra matar Esse cara Cadê a cabeça Desse bicho? Olha o tamanho Desse Godzilla Ai, 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 ai Peraí Mas isso é um peixe, hein Calma aí Ah, é assim? Vai ser desse jeito? Rapaz Essa briga vai ser De titãs, então Vamos brincar, então E aí, seu Dino Qual que é a boa, dinossauro? Vai, você vai ter Um mapa e pouco agora Omega Tome Vem, seu dinossauro Dinossaurinho feio Não é assim É dinossauro Vem, cotoquinho de gente Vem, lagartixa Vem Vem que tu vai tomar pipoca Agora, lagartixa Vai, mata a barata Vai Vem cá, baratinha Vem, vem Vem, vem Vem, cotoquinho Olha Tem um rato ali Olha Caraca, eu nem consigo ver Esse bichinho Nem faz dano Mata essas barata Vem Vai Vem aqui Pena que eu não tenho A versão suprema Quando chegar Me deu nem dano Vem cá, vem cá Vem aqui Vem aqui, cotoco Ah, rapaz Peraí que esse cotoquinho Tá me tirando Peraí que eu vou descer Tome Mano, ele não morre não Ah, se recupera É safado Peraí então Peraí Deixa eu arrumar isso aqui então Já que você se recupera Safadinho Peraí Peraí que eu tive uma ideia Você não vai recuperar mais Vou pegar o seu Cauter aqui, ó Vem aqui Agora tu morre Agora não é possível Que você fique vivo Rapaz Não, não é possível Fica parado Vem, fica Agora eu mato Vem, vem cá Fica parado Acabei de achar um alien aqui Mano, que é difícil de matar Mano, ele não morre Jesus Mano, esse dinossauro não morre Ah não Vai se lascar Ah não, isso aí eu consigo matar É totalmente o oposto, né velho Aquele lá eu não mato Esse aqui eu mato Só preciso saber onde é o ataque desse aqui Eu tô bugado ou o que? Ué, não tá atacando mais Que bagulho estranho Eu buguei Mano, a gente acabou de descobrir um alien que não morre É ele mesmo Vai, usa aí o dinossauro É esse bicho aí, ó Agora eu mato É galera, matei o dino Mandei ele pra idade das cavernas Ladrão Ah, molecote Pai solou Solado Solado É galera, o vídeo de hoje foi esse, mano A gente conseguiu jogar um pouquinho aqui de Omni-X Foi divertido, mano Tem alguns aliens que eu acabei descobrindo que é OP, né Esse normossauro que eu nem sabia que recuperava a vida Agora o que eu sei eu vou usar com frequência Mas é esse, velho O vídeo de hoje também foi pra anunciar pra vocês, né Que eu arrumei os vips E tá atualizado E os links vai tá na descrição, beleza? E quem for mobile Manda o dedo pra mim E também manda, né Nos comentários o seu nick Beleza? Ok, agora eu vou indo, velho Porque Eu tenho que farmar, né Tomou Tempo aqui sem farmar nada E eu ainda tô parado no mesmo nível Tem que pegar um nível aqui 1k, né, mano Meu amigo aqui já pegou, né O Boruto Safado Vão, matem o Boruto Matem ele Vai no Borutinho Vão no Boruto Peraí, Boruto Tem mais jeito aqui pra te matar Tomou Vamos lá matar ele Aí, Boruto Corre Pode correr Começa Começa a caminhar da matinal Ih, safada Meus multiplicadores aí Eles vão no original, rapaz Eita, porra Eita Ih, ih, ih É um safado Os meus não multiplicam assim, não Peraí, qual que é o real? É esse aqui, ó Esse safadinho correndo aqui, ó Vem, safadinho Toma Vamos atrás dele Ih, ih, ih E galera Eu vou trazer mais e mais, tá Vídeo de Ben 10 aqui pra vocês Nessa mesma pegada do Omni X, tá Então fica ligado no canal Ativa o sininho, tá Pro YouTube avisar vocês Quando sair vídeo novo aqui no canal, ok E é isso, velho Falou, fui Meu Deus Tamo todos se matando aqui, ó Esse eco eco aí Tá melhor que o Eden, mano Ih, rapaz Agora corre Ó o exército aqui, ó Tome E é isso Falou, fui Tchau 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 Tchau